Olá meninos, olá meninas, mais um vídeozinho de lima, se ele vier para a nossa alegria, que tristeza de alguns, presta atenção tiozinho, seu Zé, mané. Tempinho bom em Curitiba hein, feita lasqueira, porém não está chovendo, subi a serra ontem, aquela garoa fria do caramba, neve que dá para ver 10 metros na frente, está louco, mas hoje está bom assim, não está tão frio. É porque não derrubou o radar cara, derrubou o paro e não derrubou o radar, sacanagem. Nossa, o que que sobrou o DL200? Vai tranquilo aí gatinho, vai tranquilo, sem pressa. Q7 Goleta É, esse mesmo está ralado, tem que comprar pneu. Um parzinho de pneu, dianteiro e traseiro. O que que vai sair aí velho, acho que vai ser um mercado hein. Manoava nasce para o tenente cantador, cantador, é, tenente cantador hein. Eu que dei bom dia aqui na frente. A volta bateu essa moto, porque eu vim então lá em Paranaguá só, 5 litros. Acho que era o porra que o São José está fechado hoje, essa neve do caramba hein. Então, se euいます. A volta bateu, ele também teve uns descansada e traseiro. Então, é um para o nosso carro. E vai? Pode ser? Não, 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 não. Temos poupornos. Tensiapando. 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 Um lado entope e outro lado desentope Olha que legal Vou começar a fechar os sinais aqui Fiestinha é bonito pra caralho Tem um bom gosto também Vamos ver se tem vaguinha de moto É isso aí, até o próximo vídeo e fui